Agora a gente viu como é que é lá o mundo do bizarro, né? Tudo que aconteceu do Lá de Lá, ótimo. Mas precisa ficar todo mundo de preto, virar todo mundo emo o tempo inteiro do Lá de Lá, né, gente? Vou falar sobre essa caracterização aqui e do episódio em si da história, que foi muito bom. Bora lá! E aí, pessoal, tudo bem? Esse episódio, né, finalmente explicou o que estava acontecendo do Lá de Lá. A série também não poderia ficar sem explicar, né, gente? Você fica assim, tá, nossa, que legal que mostrou. Mas é óbvio, você tinha a obrigação de mostrar o que estava acontecendo, né? Antes de eu chegar na história, eu tenho que falar da caracterização. Pelo amor de Deus, gente, feio demais, ridículo demais. Eu estava num grupo aqui do WhatsApp, aqui, conversando sobre a série, e a galera falou assim, gente, eu não vejo essa série. Mas vendo essas imagens, né, do pessoal emo aí, né, dessas coisas assim, dessas coisas bizarras, bizarras mesmo, né? Tipo com essa caracterização de cabelo de gel e lambido e tal, não sei o quê. Porque vontade nenhuma, eles falaram, né, vontade nenhuma de assistir essa série, gente, é difícil mesmo. Depois, pra quem tá de fora, ver isso ficou muito ruim, ficou muito feio. Eu não gostei da caracterização desse mundo bizarro aí, das pessoas, na verdade, o mundo até que tava beleza, né? E tem outras coisas do mundo bizarro, por exemplo, né, tem lá a Terra Quadrada. A Terra Quadrada, mais um pouquinho da Terra Plana, hein? Mas a Terra Quadrada tá bom, porque a Terra Quadrada tá igualzinho nos quadrinhos, né? Quando que eu imaginei que eu fosse ver uma Terra Quadrada. Até a bola de sinuca é quadrada, não sei se vocês notaram. E também tem mais coisas que são o contrário, mas que você fica assim, é, mais ou menos. Porque, por exemplo, tudo que é o contrário, eles falam o contrário, beleza, mas depois a série mesmo troca. Quando, por exemplo, a mulher vai casar lá, a Lana vai casar, todo mundo casa de branco. Mas no mundo bizarro, casa de preto, beleza. Só que o uniforme do tal Rô é preto, então lá devia ser branco, né? Então tem umas coisas que você tem que relevar, larga pra lá, deixa isso e vai focar na história, porque a história eu achei muito interessante, o episódio foi muito bom, eu gostei muito de ver do lado de lá o que tava acontecendo. Conseguindo resumir o lado de lá que tava acontecendo, em um episódio, o que do lado de cá a gente ficou dez episódios, nove episódios, né? Tudo bem, vamos dar um desconto aí de uns dois ou três. Mas o que a gente teve aqui nos cinco, conseguindo falar em um episódio lá, eu acho que teve bom. Aí a gente teve um mês em distância desse último episódio, eu mal lembrava o que tinha acontecido no episódio, né? Qual foi o gancho que teve no final, e esse episódio também teve um gancho muito bom. E falando da existência da série agora, né? Só pra dar notícia aqui, depois dessa aquisição da Discovery, a fusão, né? Da Discovery com a Warner, essas séries da CW vão rapar tudo, vai tudo passar o rodo em todas, menos Superman e Lois. Essa é uma notícia muito boa, portanto, tudo indica que nós teremos uma terceira temporada aí. A gente não sabe até quantos ganchos vão ficar da segunda pra terceira, mas da terceira parece que tá bem encaminhado, porque a série tá indo muito bem. Não esquece de inscrever aqui no canal, não, que eu trago esses reviews, e quando der a terceira temporada, eu vou trazer review também, né? E aqui eu critico o que eu acho que tem que criticar, e elogio o que tem que elogiar, e passo pano no que tiver que passar pano também, que eu não tô nem aí também, né? Porque eu trago as minhas impressões aqui do episódio. Esse episódio, gente, foi muito bom, gostei, como eu falei aqui, né? A gente tinha que ver o que tava acontecendo no mundo bizarro, desde o último episódio, né? À medida que o tempo foi passando, o bizarro mesmo, quando chegou, ele deixou de ser só um personagem, aquele Superman ao contrário, e a gente precisou saber o que tava acontecendo do lado de lá, principalmente com a Ali. Então, no último episódio, já tive aquele portal, todo mundo andando, passando pra lá, pauta pra cá, o Superman foi embora naquele portal lá, e a gente vê que no mundo de lá, tem algumas coisas que são opostas ao lado de cá, mas nem todas, né? Como eu mencionei aqui, tirando a caracterização que eu já mencionei, por exemplo, nesse mundo aqui, o Superman é um cara muito bom, eu achei legal, ele é o Superman, né? Todo mundo sabe. Mas do lado de lá, aquele Superman bizarro tava mais interessado em fama, né? E tirar foto com a galera, do que salvar um cara que tava no viracelo lá do prédio. Então é uma coisa que o Superman nosso não faria. Outra coisa que o nosso Superman não faria é a descrição, né? O nosso Superman é super discreto, fica na dele, ninguém sabe que ele é o Kalel, mas lá no mundo do bizarro, todo mundo sabe, ela é estrela, a família toda é estrela, né? E falando em família, a gente tem o Superman de família, como eu falei, as duas diferentes aqui. Tem o Jonathan, que lá é super boy mesmo, que é o que todo mundo queria ver, o que todo mundo tá falando aqui no canal. Porque o Jonathan aqui é super boy, é o Jonathan super boy. Então tá lá, Jonathan de super boy, né? Juntou com a Ali, mas ele é o Jonathan de super boy. E tem o Jordan, que é o mais inútil de todos, que se nessa aqui, ele é meio que o centro aqui, né? Porque é ele que começa a ganhar os poderes. Do lado de lá, o menino não faz nada, a função dele é ser emo. E por fim, tem a Lois Lane, que é a que menos deu diferença. Não sei se vocês notaram, porque tirando a roupa preta e o cabelo lambido, gente, o cabelo é diferente, ela é a mesma, porque no nosso mundo aqui, ela é a que tenta fazer a coesão da família. Ela é a que mantém a família unida ali, né? Ela que segura tudo, que é a função da mãe ali, né? Que ela faz isso mesmo, muito característico da mãe. E lá no mundo do bizarro, ela faz isso também. A função dela é fazer a mesma coisa e segurar, manter a família unida do lado de lá mesmo. Já sobrou outros personagens, tivemos aí o Tauro, que o Tauro também lá é bonzinho, mas se juntou com a Lana, né? E finalmente, se a Lana tá com o Tauro, é porque não tá com o Caio, não tem aquela treta chata dessa série, que eu já falei que sobre aquela treta da Lana com o marido dela, aquilo eu não garavo. Pelo menos nesse episódio não teve nada daquilo, né? Porque do lado de lá, a Lana, ela é escolhida do exército, e ela tá por conta de ser casada com o Tauro mesmo, o Morganetti, né? Que até hoje eu chamei de Morganetti. E o que me surpreendeu foi o general Alexander, né? Que virou do lado do bem, foi ajudar o Superman, e parece que ele morreu. Tem gente que acha que ele não morreu não, que ele pode voltar ainda, né? Que ele pode ter alguma funçãozinha lá, mas briga vai, briga vai e briga vem, ele pode estar vivo ainda, pode ser que tem que morrer também, né? Ou não. Mas assim, aquela briga eu achei muito boa, muito interessante. E falando em briga, né? Muitos efeitos especiais. Agora, tem uns efeitos especiais que são muito ruins, são muito fracos, são muito tuscos. Mas tem outros que são aceitáveis, toleráveis. Nossa, a galera fica esperando efeito nível filme numa série, né, gente? Você tem que, pra analisar isso, você tem que saber a posição da série, o que que é a série, né? O orçamento da série, né? Qual a função da série ali, pra depois poder comparar. Mas teve alguns efeitos, tiveram alguns efeitos, né? Que ficaram, achei, muito bons. E teve briga, teve ação, e a série ficou muito boa. O que aconteceu é que juntou todo mundo lá pra apoiar a Ali do lado de lá. E, pelo jeito, pingente vai, pingente vem, ela consegue se juntar, né? E ela quase grita assim, finalmente eu vou me juntar e vou ser uma só. Ela quase fala isso daí, né? No meio da briga toda lá, né? Mas ela manda o Jonathan ir buscar o Superman, o Superboy dele lá. Que fala, não, se eu juntei, você tem que juntar também. Porque não basta só a vilã, tem que juntar. Você tem que pegar alguém da família do Superboy pra juntar também. Agora, tem coisa que a gente viu desse mundo bizarro, que não foi explicada ainda, né? Por exemplo, lá na casa do bizarro, quando apareceu a casa do bizarro, já tava toda lenhada, né? Toda destruída já. O gato tava lá também. Aliás, o gato apareceu. Mas tinha o gato e ele tava se drogando, né? Vamos falar assim, com o Kriptonita, que ele foi piorando e começou a ter tique nervoso, né? À medida que ele vai usando mais e ficando com aquela aparência de bizarro mesmo, né? A gente viu nesse episódio que ele foi transitando até chegar àquela aparência ali. Mas, não sei se você lembra, apareceu lá no quadro, num retrato lá na família, que tava riscado, algumas pessoas riscadas lá. Não sei se era a Lois que tava riscada e o Jordan. Me corrija se que apareceu uns dois episódios atrás aí, essa questão da família riscada no porta-retrato lá. Será que essa galera vai morrer mesmo? Será que o bizarro... O bizarro, pelo jeito, já morreu o próprio bizarro, né? Mas vamos supor que ele volte. Aí ele volta lá, se de algum jeito volta, né? Volta lá, mas chega lá, já morreu todo mundo, né? Fica só o... Às vezes só o Jonathan na família dele lá, né? E aí fica sozinho porque morreu o Jordan e a Lois. Ou então, se não for o Jordan como eu, morreu o Jonathan mesmo, daí ficou só o Jordan e a Lois. Ou seja, o mundo do bizarro nunca mais será o mesmo depois dessa série, né? E, pelo jeito, o nosso aqui vai ficar na mesa mesmo, porque tudo vai se resolver. Vamos ver como é que fica a série, porque o episódio foi muito bom. Semana que vem tem mais. Espero que agora eles vão, né? Emendando ali. Até faltam quatro episódios e não tem essa parada mais. Um grande abraço e comenta aqui o que você achou de tudo isso. Gostou da caracterização emo da galera? Um grande abraço e até mais. E aí E aí E aí E aí